Hora de recomeçar Mudar a situação Pensei muito e tomei essa decisão Eu não queria te deixar Mas não consigo encontrar Razão nenhum motivo pra manter ativa a nossa relação Você me deu só tristeza e decepção Apago por ti todo amor Essa brasa que chamam de paixão Eu te queria e ouvia, me deixa em paz Antagonia eu senti, desisti, não te quero mais Nunca mais você vai zombar de mim Porque nunca mais você vai me ver Fique em paz E pelo amor de Deus Deixa eu viver minha vida em paz Eu também quero ser feliz Amo você Mais um do saudoso Inesquecível Paulo e o paixão Hora de recomeçar Mudar a situação Pensei muito e tomei essa decisão Eu não queria te deixar Mas não consigo encontrar Razão nenhum motivo pra manter ativa a nossa relação Você me deu só tristeza e decepção Apago por ti todo amor Essa brasa que chamam de paixão Eu te queria e ouvia, me deixa em paz Tanta agonia eu senti, desisti, não te quero mais Nunca mais, nunca mais Você vai zombar de mim Porque nunca mais você vai me ver Fique em paz E pelo amor de Deus Deixa eu viver minha vida em paz Eu também quero ser feliz Amo você Eu também quero ser feliz Também quero ser feliz com você É Paulo de Tasso ao vivo Falando de amor Alô J.O.B.C.D.S DJ Jégas Filho Aldaí Divulgações DJ Dedezinho Batista Pone Estúdio Às vezes a gente Erra sem querer Age inconsequente Ou não sabe Por certo eu quero É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que eu posso fazer Pra convencer você O meu amor Fala Não se cala Mas faz essa malta Diz que não acabou Chora 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 feito Alô J.W. Estúdio Grabando ao vivo Com qualidade DJ Batista Pone Estúdio As vezes a gente As vezes a gente Erra sem querer Age inconsequente Ou não sabe Por certo eu não sabe É nunca te perder Desejo e espero Que possa compreender Que possa compreender Eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Vamos ficar de bem Desfaz essa mala Diz que não acabou Nosso amor Nosso amor É Paulo de Taço ao vivo Falando de amor Alô DJ Batista DJ Dedezinho DJ Jogas Filho Ítalo O daí divulgações Fiz pela gente Eu fiz com o ember O nosso amor Meu amor Que saudade de você E ver Tudo que a gente viveu Dentro de mim não morreu É verdade É verdade Quer saber Sonho em ver você Voltar De bem comigo Ficar Quero ser feliz Contigo Amar Dentro do meu coração Pra viva Nossa paixão Mas a tal de solidão Me incomoda Aqui no seu lugar Que agonia o meu amanhecer Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Te amando Que saudade Que saudade de você E a tal de solidão Me incomoda Aqui no seu lugar Que agonia o meu amanhecer Sem você Sem você Me amando Eu queria nunca te perder Pra viver Pra viver Te amando Te amando Eu queria nunca te perder Pra viver Te amando Te amando Você tá tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu Já não me olha Com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos seus Conta pra mim Que é a verdade Nos seus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se fala que não me adora Passa as malas Vou embora Não me preocupo mais com você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O cara que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão Vem com a solidão Não tem ninguém Segura Temos que ter consciência Quando vem a aparência É loucura É pronto Nos seus olhos seus Temos que ter consciência Quando vem a aparência É loucura Seu amor acabou Chora Feito raio Paulo de Taço ao vivo, falando de amor E essa é mais uma de autoria, do grande Feliciano Carvalho Quem sou eu, quem sou eu sem o seu amor? Quem sou eu, quem sou eu sem o seu calor? Quem sou eu no frio de um deserto sem o seu manto de amor? Quem sou eu no meio de um paraíso sem o seu sorriso? Sem seus olhos fitando os meus? Quem sou eu guardando minhas lembranças? Você dizendo adeus Quem sou eu, doente de amor? Só você tem o remédio que cura a minha dor Quem sou eu no meio dessa estrada? Sem você na minha vida pela madrugada Sem a sua companhia Quem sou eu no meio de um paraíso sem o seu sorriso? Sem seus olhos fitando os meus? Quem sou eu guardando minhas lembranças? Quem sou eu no meio de um paraíso sem o seu sorriso? Quem sou eu doente de amor Só você tem o remédio que cura a minha dor Quem sou eu no meio dessa estrada Sem você na minha vida Pela madrugada Sem a sua companhia Quem sou eu? Essa é mais uma apaixonada Paulo de Tarso ao vivo Falando de amor Quando penso em você Estou só a enlouquecer A saudade que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, aonde é? Quem você está? Quem não vem me ver? Onde andarás? Amor, eu vou te procurar Onde for? Onde andarás? Amor, eu vou te encontrar Madrugada Amor, eu olho lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo o seu rosto sorrindo E tento te abraçar Não, não é você É você A madrugada Nessas noites tristes Vazias A saudade que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, aonde é? E você está Que não vem me ver Onde andares? Amor, eu vou te procurar Onde for, onde andares? Amor, eu vou te encontrar Madrugada, rodo lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo seu rosto sorrindo E tento te abraçar, não É você Madrugada, rodo lá fora E não te vejo e volto a chorar Eu vejo seu rosto sorrindo E tento te abraçar, não É você Não é você O que sinto por você, amor Já tomou conta de mim Diga logo o que sente por mim É impossível viver assim Te espero dias e noites Eu conto as horas pra te encontrar Sei que está com outro agora Mas mesmo assim, amor Vem me amar Oh, amor meu Eu conto as horas pra te amar Eu vivo sempre pra te esperar Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu O que sinto por você, amor Já tomou conta de mim Diga logo o que sente por mim Diga logo o que sente por mim É impossível viver assim Te espero dias e noites Eu conto as horas pra te encontrar Eu conto as horas pra te encontrar Oh, amor meu Eu conto as horas pra te encontrar Eu vivo sempre a te esperar Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu Mas eu não sei viver sem ti Oh, amor meu Eu conto as horas pra te encontrar Eu conto as horas pra te encontrar Procuro entender O que me faz sofrer Se todo amor do mundo eu te dei As marcas desse amor O tempo não apagou Eu sofro com as lembranças que ficou Sem você Sem você eu sei que aos poucos estão morrendo Vou cauteado por um louco sentimento Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de ver Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de ver Amada reacionada Depois desse eu vou encher a cara no boteco Gravando ao vivo Gravando ao vivo J.W. Estúdio Gravando tudo com qualidade Alô Filipe Alô Filipe Só quero não lembrar Do que me faz chorar Um novo amor eu sei vou encontrar Pra me fazer sorrir Pra me fazer feliz É então É então de novo amar e amar e amar Sem você eu sei que aos poucos estão morrendo Vou cauteado por um alto sentimento Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de vez Sem você eu sei que aos poucos estão morrendo Vou caldeado por um alto sentimento Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de vez Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de vez Você não merece o amor que eu te dei Desse amor vou me livrar de vez E essa é mais uma do saudoso Grande inesquecível Paulinho Paixão Quanto tempo que saudade dos seus beijos Aquele olhar tão lindo e cheio de desejos Da primeira vez que a gente fez amor Especial, inesquecível me mostrou Como é que alguém faz outro alguém esquecer o mundo E muda os nossos sentimentos em segundos O que era o sonho meu virou realidade Amar você meu anjo é só felicidade Tô ligando pra dizer que meu carinho outra não vai ter Tô distante mas esqueço não o anjo do meu coração Tô ligando pra dizer que meu carinho outra não vai ter Tô distante mas esqueço não o anjo do meu coração Esqueço não o anjo do meu coração Esqueço não o anjo do meu coração Quanto tempo que saudade dos seus beijos Aquele olhar tão lindo e cheio de desejos Da primeira vez que a gente fez amor Especial, inesquecível me mostrou O que era o sonho meu virou realidade Amar você meu anjo é só felicidade Tô ligando pra dizer que meu carinho outra não vai ter Tô distante mas esqueço não o anjo do meu coração Tô ligando pra dizer que meu carinho outra não vai ter Tô distante mas esqueço não o anjo do meu coração 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 O anjo do meu coração Chora, peito réio E essa é a autoria de Francis Carvalho Eu não posso entender Por que me deixou Tantos planos fizemos Durante amor Saiu com outro amor Sem pensar me deixou Amor igual ao meu Você não vai encontrar Mesmo com outro alguém Eu sei que vai lembrar O tempo vai mostrar Vai me pedir pra voltar Entenda o nosso mais Pois já tem um novo amor Ele me faz feliz Ele me aceita como eu sou Eu não posso entender Por que me fez sofrer Se eu tanto te amar Se um dia amar alguém Você não vai encontrar Você não vai encontrar Mesmo com outro alguém Eu sei que vai lembrar O tempo vai mostrar Também do que me fez passar Sofrer por te amar Sofrer por te amar Eita moda reapaixonada Paulo de taxa Paulo de taxa vivo Direto do seu coração Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Eu senti o sabor da lágrima rolar Agora sente aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer? Por que te amei assim? Sem alma e coração Você é tão ruim Agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu te ver Assim pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que eu sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Vou ver melhor Que alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais Me encontrar Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora sente aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que é que eu fui querer? Por que que amei assim? Sem alma e coração Você é tão ruim Agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu te ver Assim pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que eu sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Vou ver melhor Que alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais Então valeu te ver Assim pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que eu sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Que alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais Se me encontrar Por que quem não é